Os Estados Unidos chegaram a acordo com o Canadá e o México para eliminar as taxas sobre as importações de aço e alumínio. A decisão anunciada sexta-feira por Donald Trump põe um ponto final num impasse com cerca de um ano na disputa comercial entre os vizinhos da América do Norte e foi bem acolhida no Canadá. Para o primeiro-ministro canadiano, as taxas impostas por Washington sobre o aço e o alumínio e as contramedidas canadianas representavam um forte obstáculo à revisão do acordo comercial do Atlântico Norte, conhecido como NAFTA. Com o levantamento total das taxas, efetivo até segunda-feira, Justin Trudeau mostra-se agora otimista na ratificação do novo acordo com os Estados Unidos nas próximas semanas. As taxas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio foram impostas em junho por Donald Trump às importações oriundas da União Europeia, do Canadá e do México. Canadianos e mexicanos responderam com taxas sobre as importações americanas que afetaram o setor agrícola. A Casa Branca foi pressionada a recuar e agora Donald Trump já considera que este acordo será fantástico para os Estados Unidos. O presidente americano deixou inclusive um apelo ao Congresso, agora controlado pelos democratas, para aprovar rapidamente um acordo com os dois países vizinhos e, dessa forma, ajudar a relançar a economia americana. O novo acordo comercial entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, ainda tem de ser aprovado pelos três respectivos parlamentos. Se este acordo for ratificado em Washington, Donald Trump poderá então focar-se nas negociações com a União Europeia e o Japão, dois potenciais aliados no difícil braço de ferro comercial com a China. Obrigado. 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 Obrigado.